Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Quem acompanha a novela Carinha de Anjo, sabe que atualmente a irmã Cecília tem passado um momento difícil. Em crise com sua fé e seus ideais, a jovem está apaixonada por Gustavo, pai de sua querida aluna Dulce Maria. Em meio a isso, a madre superiora decidiu transferir Cecília para outra escola de freiras em outro estado distante. Os dias para sua partida vão se aproximar e Gustavo está muito inquieto com a situação. Ele ainda não se deu conta do que sente pela noviça, porém já percebeu que ela o ama. Em um determinado momento, conseguirá falar a sós com a irmã Cecília e será aí que ele irá confrontá-la. Ele inicialmente dirá que sentirá saudades dela e a pergunta se ela está feliz com a mudança. Mas ela afirma que simplesmente irá cumprir ordens da madre superiora. Após isso, ele colocará as mãos nos ombros da novice e perguntará sobre os sentimentos dela por ele. Então ela responderá que não pode falar sobre o que ela sente. Após isso, ela desmaiará no colo de Gustavo. O médico doutor André irá examinar Cecília e dirá que ela está com uma virose e portanto não pode viajar ainda. Mais tarde, após tudo o que ocorreu ao longo do dia, Gustavo perceberá que gosta de irmã Cecília de outro jeito. htp2.com.br barra noticia barra 4640 barra Tiago Costa barra entretenimento barra carinha de anjo Gustavo pergunta Cecília se ela sente algo por ele e saiba a resposta. A CIDADE NO BRASIL